Um rostinho tão lindo, uma voz tão macia Dizendo te amo, me beije com amor Me beije profundo, eu sinto no fundo E só gosto de você Quero só teu amor, gatinha maluca Quando me beijou, ficou correndo de amor Quero só teu amor, gatinha maluca Quando me beijou, ficou correndo de amor Um rostinho tão lindo, uma voz tão macia Dizendo te amo, me beije com amor Me beije profundo, eu sinto no fundo Que só gosto de você Quero só teu amor, gatinha maluca Quando me beijou, ficou correndo de amor Quero só teu amor, gatinha maluca Quando me beijou, ficou correndo de amor Quero só teu amor, gatinha maluca Quando me beijou, ficou correndo de amor Quero só teu amor, gatinha maluca Quero só teu amor, gatinha maluca Quero só teu amor, gatinha maluca